Fala galera, mais um videozinho aí galera do nosso canal, hoje a gente vai falar sobre o coletor de escapamento né Que é a parte de escapamento do veículo, aqui na verdade é o coletor de escapamento galera Aqui é onde vai o catalisador, certo, do carro, vamos focar aí o pós do catalisador galera Aqui é onde vai a sonda lambda, certo galera, esse aqui está todo cheio de metais preciosos aqui, essa parte aqui Então vamos falar dos catalisadores, galera, aqui esse é obrigatório, certo, para a questão de poluição do meio ambiente Esse pó aqui que vai aqui com metais preciosos, você, a queima do combustível né, vai aqui no motor Catalisador, com isso ele faz esse filtro, para que 98% dos gases sejam filtrados e não contaminem o meio ambiente galera Então por isso que é bastante procurado esse metais preciosos, esse é material importado, no Brasil não fabrica Fabrica só a carcaça, não fabrica esse pó que vai aqui, aqui dentro, tá certo galera Então por isso que é bastante procurado aí, esse pó que vai aqui ó, catalisador Bastante procurado aí pela galera aí que compra reciclagem, aqui na estucata mesmo É um produto que tem bastante venda na hora que você vem com carro, se você não tiver em estoque Você é bastante vendável e é caro, produto caro Muitas vezes o cliente ele culpa o mecânico porque está faltando isso aqui Mas isso aqui é um produto também bastante frágil, até mesmo em lombadas ele pode se quebrar Com pancadas né, com estradas buracadas ele quebra também, certo, às vezes não é só o mecânico que quebra para sacanear o cliente, certo Ele fica quebrado e fica jogando aqui dentro do sistema do carro, do sistema de escapamento, certo galera Ele, quando, se ele se quebrar, aí ele fica balançando aqui e às vezes vai para fora do escapamento Fica jogando no sistema de escapamento do veículo Então, como eu falei, ele é um sistema bastante frágil, qualquer coisa ele pode quebrar com estradas buracadas, com pancadas, certo Muitas vezes o cara culpa o mecânico que quebrou o catalisador dele, mas não Ele pode se quebrar com as próprias estradas ruins, com freadas bruscas Até na própria troca de marcha ele pode acontecer essa quebra desse pozinho aqui galera Beleza? Então é isso aí E quando ele, muitas das vezes, quando ele está danificado Como ele tem a sonda lâmpada aqui, ele vai dar o sinal lá para o comando do veículo Que vai acender a luzinha da injeção Beleza galera? Deixa o seu like aí, mais um videozinho aí sobre o catalisador do veículo aí galera Tchau